E aí que bala já traz tudo Homem onde desprengou foi tudo É, eu vi um burro rapaz Aí eu ligava para os amigos E perguntava Me diga uma coisa Como é que você estava me vendo aí Tem o WhatsApp, tem o Instagram E tem o Facebook Eu vou cantar assim Gente eu vou cantar assim Uma música infantil E aí Ontem foi o apagão Ontem foi o apagão Do WhatsApp, Instagram TikTok, Twitter O apagão da internet É, todo mundo Pode acontecer né gente Bom dia pessoal, quero pensar em vocês Se inscrevam aqui no meu canal Obeio Ricardo, criança adulta Os prejuízos foram enormes Nas populações que até hoje Os principais jornais do país O UOL, a página UOL A Folha de São Paulo, o R7 Estão destacando ainda Essa pane global Nos aplicativos E das redes sociais Rapaz, não é brincadeira não E a galera ligava para mim O pessoal, os meus colegas Eu não sei se ligar para você Mas para mim O mano Eu digo meu amigo Eu vou cantar uma música infantil Estou feliz para mim Estou feliz para você Estou feliz para você Estou feliz para você Estou feliz para você Jesus 100% é a minha vida Fica mais que o perto É o meu Jesus Tudo bem da vida O caminho da vida O caminho da vida é Jesus É Jesus na minha vida Na minha vida Estou feliz para você Estou feliz para você plantia, tudo bom? Tchau! Tchau!